A Corrida do Seco 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 Porque mais tarde vai ficar um ato de heroísmo, assim, a gente vai poder falar para os nossos filhos, é, eu na cidade andava a pé. É, vai ser nessa base mesmo. É muita faça de helicóptero, né? Agora, o heroísmo mesmo foi fazer um filminho sem nunca ter feito nada. O André, por exemplo, nunca tinha pegado numa câmera, ganhou a câmera, o pai dele foi para a Europa, fez o filme e saiu assim, quer dizer, é, mas foi ótimo, né? E foi, sim. Perfeito, né? Não foram só eles, quebraram três máquinas, quebrou tudo, a bateria não se carregava no meio. O que interessa é que o filme está aí, está jogado, vai para a tela, não estão brigando, não estão parados. Pelo menos é uma testemunha do que aconteceu, não é? Isso é bacana. Porque o cara lá de Santos me deu 150 contas para fazer o filme, então ele me deu o cano, aí eu fiquei aí com o meu dinheiro. Filmar é fácil, mas sonorizado, o Black, que é Brock, que sai caríssimo, então, se não fosse o seu Dedan, o Glauco Mirko Laurelli, o Carlos e o David Aldil, que ajudaram a dublar no peito, assim, não tinha o filme, não saía nada, entende? Saiu mesmo assim, não saiu tão espontâneo, mas saiu em cima, primeira vez para todo mundo. Perfeito, o André tem razão. Eu não consegui pegar mesmo o clima daqui da grossura de São Paulo, mas é... Precisa acabar com esse estilo do velho e vaga importada. O cinema nunca se consegue fazer o máximo. Tem que se contentar com o que está aí na tela, quebra o galho. Da próxima vez fazer tudo diferente. Tem que ser o que está aí na tela. Obrigado.